Quero conversar com vocês, então, quero começar essa conversa com vocês, espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Eu quero começar essa conversa falando da indicação de Simone Tebet para o Ministério do Planejamento. Quero até mostrar aqui para vocês algumas reportagens sobre isso, sobre a indicação de Tebet. Simone Tebet, que foi candidata à presidência, vocês se lembram, foi uma candidata que ficou até na frente do Ciro Gomes, acho que todo mundo se lembra disso, e ela acabou decidindo ir para o planejamento, ela aceitou ir para o planejamento. Aqui está dando um erro aqui, acho que vou parar de compartilhar a tela, porque não está 100%. Mas aqui é uma reportagem da Folha de São Paulo, dizendo o seguinte, Tebet aceita planejamento sem bancos, PPI deve ter gestão compartilhada. A Simone Tebet, gente, só para vocês compreenderem, ela estava querendo mesmo, era o Ministério do Desenvolvimento Social. E por que ela queria o Ministério do Desenvolvimento Social? Ela queria o Ministério do Desenvolvimento Social porque ela queria o controle do Bolsa Família, porque o Bolsa Família traria para ela um poder, uma capacidade de conexão com a população que viabilizaria com mais força a candidatura dela à presidência daqui a quatro anos, em 2026. Então, é muito claro, Simone Tebet queria o Ministério do Desenvolvimento Social porque o Ministério do Desenvolvimento Social facilitaria, ajudaria ela a ter visibilidade para concorrer em 2026. O PT percebeu isso e percebeu também que os programas sociais, especialmente o Bolsa Família, são uma das marcas mais importantes que o PT tem e não queria colocar essa marca, associar essa marca, permitir que essa marca fosse associada à Simone Tebet. Então, o PT fez questão de indicar o senador Wellington Dias para o desenvolvimento social. Aí, a Simone Tebet, convidaram a Simone Tebet para o Ministério do Meio Ambiente. Ela disse, olha, só se a autoridade climática for a Marina Silva e for uma coisa mais compartilhada. A Marina Silva não quis essa autoridade climática e aí isso complicou, porque a partir do momento que a Marina não quis ser a autoridade climática, a Simone Tebet não aceitou o Ministério do Meio Ambiente. Aí sobrava cidades e planejamento. dos possíveis para ela. No Ministério das Cidades, ela não demonstrou interesse e no Ministério do Planejamento, com algumas concessões, o PPI, por exemplo, e com outras possíveis concessões de um Ministério do Planejamento mais robusto, ela, aparentemente, é o que a mídia está indicando e cravando, embora não tenha sido anunciada oficialmente, ela vai assumir o Ministério do Planejamento. O que é que eu penso sobre isso? Eu acho que é uma indicação boa. A revista Veja colocou golaço de Lula, olha só. Lula faz mais um gol de placa com Simone Tebet. Como já era esperado, ela será ministra do governo Lula e, bateu o martelo, será ministra do planejamento. Como informou a Veja, a pasta não é o sonho de consumo de Tebet, que queria o desenvolvimento social, mas é a estratégia que pode fazer dela uma peça indispensável ao novo governo. Ela vai ter uma chance de falar da âncora fiscal e tal. Existe uma possibilidade, muita gente tem falado sobre isso, de Simone Tebet estando no planejamento e o Haddad estando na fazenda, que exista um pouco de tensão e que a âncora fiscal que ela defenda seja diferente da âncora fiscal que defenda o Haddad. Mas aí cabe inteligência política, cabe capacidade de negociar, de haver uma negociação entre as pessoas e que se consiga, digamos assim, ficar com ela no planejamento sem que isso gere atritos. Ela tem uma visão de mundo mais liberal do que a do Haddad, que tem uma visão de mundo que eu chamaria de social-democrata, mas há um potencial ali para desavenças, para um desacordo, mas são pessoas que são políticos experientes, tanto o Fernando Haddad quanto a Simone Tebet, que pode haver um acordo ali. Uma economista da Simone Tebet, a Landau, disse que nem se projetou a ida dela para o governo Lula. A coordenadora do programa econômico da Simone Tebet disse que a senadora é um ótimo nome para planejamento, mas afastou qualquer possibilidade de assumir cargo no Ministério do Planejamento. Porque a Landau é claramente uma pessoa ainda mais liberal do que a Simone Tebet. Então, ela não quer ter participação dentro do governo Lula. Isso, para mim, está muito evidente. Isso, para mim, está muito claro. Eu acho que é um bom nome, sim, para o governo Lula. É importante a indicação da Simone Tebet. E agora, isso está a algumas horas de ser oficialmente confirmado. Eu acredito que a confirmação dela como ministra do governo Lula deve acontecer nas próximas horas. Um outro assunto, gente, importante, é o assunto do terrorismo bolsonarista. Eu quero falar para vocês que os episódios recentes de terrorismo bolsonarista, aquele empresário que queria causar uma explosão no aeroporto, outros bolsonaristas que estavam aqui, cadê a reportagem, dizendo, deixa eu dizer para vocês a reportagem, terroristas bolsonaristas que queriam aulas de sniper antes da posse de Lula, revela Flávio Dino. Se você não sabe o que é sniper, são atiradores de elite com rifles de longa distância. Ou seja, mais uma questão que mostra que Lula deve ir de carro blindado e não deve se expor em espaços abertos. É um comentário meu sobre a posse do Lula. Para mim, não tem nenhuma dúvida que o terrorismo bolsonarista ele é claramente uma... Como é que eu diria isso para vocês? Ele é claramente uma resposta, uma construção que é resultado, ele resulta da postura do Bolsonaro ao longo de sua trajetória política. Ou seja, o Bolsonaro ele falou que no Brasil você não ia resolver nada com voto. Ele falou que aqui só ia se resolver se tivesse uma guerra civil. Palavras do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro disse que em 1964 poderia voltar a acontecer. Fez insinuações golpistas ao longo de toda sua trajetória. Defendeu o armamento e a violência. e a fanatização do seu eleitorado através de grupos de WhatsApp, grupos de redes sociais que repetem sempre as mesmas coisas e que estimulam um pensamento golpista, contrário à democracia, contrário às instituições e um pensamento de violência e de agressividade. Quando alguns desses resolvem se organizar para realizar atentados terroristas, chega a ser uma grande surpresa? Chega a ser algo que cause espanto? Eu diria que não. Aliás, eu diria que surpresa seria se isso não acontecesse. Os atos de violência de bolsonaristas e bolsonaristas com uma dimensão de fato terrorista. E o Flávio Dino já vem dando declarações que vai ter que cuidar disso. Olha só o que o Flávio Dino disse. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, revelou durante entrevista coletiva que apoiadores Jair Bolsonaro, que estão acampados na frente do quartel-general do Exército em Brasília, articularam um atentado frustrado à bomba e chegaram a procurar um sniper para pedir aulas antes da posse do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. Dino deu declarações ao lado do governador do Distrito Federal e Bães Rocha após uma reunião para tratar da segurança da posse do Lula. Estamos tratando realmente como ato terrorista. Todas as providências já foram tomadas pela polícia e pelo poder judiciário no sentido de repressão, disse o futuro ministro. Isso aqui está no cafezinho. Queremos deixar bem claro que a polícia está preparada para reprimir atos como esse. É um crime adiondo que pode levar a 30 anos de prisão. Porém, está sendo tratado naquilo que nos cabe como terrorismo. O próprio depoimento do Jorge deixa isso claro. Houve busca e apreensão para ser sniper é um elemento dissuatório, dissuasório. Achei de ter uma escolha estranha de palavra, mas enfim. Isso está na reportagem do cafezinho sobre isso. Olha, gente, é um comportamento terrorista muito esperado, lamentável e que precisa ser urgentemente reprimido pela justiça e pela polícia. É uma emergência, eu diria, nesse momento que isso aconteça. que isso aconteça. É uma emergência,